Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing rapaziada E como vocês viram aí no título galera, o unboxing de hoje vai ser do novo iPhone 12 Pro né Vocês podem ver aqui ó, a caixa é bem fina né, ele é um iPhone de 256GB Não tem muito o que falar sobre a caixa né, como vocês podem ver ela aqui é bem fina Em comparação a... esse aqui é de uma caixa de iPhone 7 né rapaziada Olha só a diferença de tamanho de caixas O iPhone 11, acho que até o X veio com essa caixa fina aqui né A gente já pode ver até a diferença de tamanho das caixas né, ó Como é mais fina e como ela é mais alta, olha só rapaziada Esse aqui é do meu celular né, que eu uso atualmente né, que ele é um iPhone 7 né 128GB que é esse aqui né, que é um dos motivos de eu ter trocado ele porque ele já tá... Eu já tenho 5 anos esse iPhone 7 aqui Ele já tá meio que ultrapassado, diga-se de passagem E também a bateria dele rapaziada, a bateria original Porém já tá com 50% e já não aguenta mais nada de carga Mas sem muitas enrolações, a gente tá aqui com o iPhone né, ele tem esse lacrezinho aqui ó Não é igual a lacre que vinha na caixa do iPhone 7 entre outros né A gente puxa aqui ó, olha só rapaziada Cara do céu Que tesão fazer isso aqui, olha Já abri aqui ó, bem simples, só dá aquela puxada Esse aqui é um papel normal E a gente joga de lado né E olha só rapaziada É muito pesadinho cara Vamos ver se a gente consegue ter uma noção Tô com a minha balança de precisão aqui né Só pra gente ver Vamos colocar o peso dela aqui Olha aí cara, 350g com a caixinha O celular basicamente vai ter umas 300g né Vamos ver só o iPhone 7 Se bem que essa minha capinha é pesada né Ó, tem 190g né, a gente já pode ver uma Diferença de peso aí né, vamos deixar de lado aqui Vamos analisar também esse Moto G né rapaziada Esse aqui é meu celular Olha aí, 150g também Esse aqui é um celular de uso comercial né Aí bora lá galera Olha aqui, na caixinha ele já fala né Inclui iPhone 12 Pro e cabo de USB-C para Lightning Ou seja, ele não vem o fone Que é o fone desse aqui né Esse antigo fone, ele não vem mais E nem vem, muito menos vai vir o fone sem fio né E também ele não vem a tomadinha né rapaziada Que seria aquela parte que você coloca na tomada Como essa daqui ó, que eu uso pro meu celular Essa aqui é uma tomada de 12 watts, se não me engano né Deixa eu ver aqui, é 12 watts E a aconselhável pra esse celular aqui seria uma de 20 watts Mas sem parar de enrolar né, vamos abrir aqui Ele continua com a mesma tecnologia da caixa né Que você tem que erguer assim pra ela abrir E olha só rapaziada A caixa tem esse detalhe aqui por causa da câmera Deixa eu ver se tá focando aqui Tem esse detalhe aqui em cima por causa da câmera né Que a câmera é saltada Olha só A caixa não tem muitos detalhes desse lado Vou deixar aqui de lado a tampa Aqui já temos o... Nossa cara, que bonito velho Olha só Na moral ele é muito lindo Olha, ele não fica a marca de dedos Provavelmente na maçã vai ficar né Ó, na maçãzinha fica as marcas de dedos Porém aqui ó, nesse material lateral E a na lateral fica também Mas esse material de trás Ele não fica as marcas de dedos Olha só rapaziada Tem essa proteção né As três câmeras de lei Que o 12 não tem essa terceira câmera Vamos deixar ele de lado aqui também né Aqui né Provavelmente o manual De praxe da... Da Apple né O manualzinho Um adesivo só Que antigamente eram os dois adesivos Manualzinho E aqui a gente pra tirar o chip Colocar chip né E aqui não tem muita enrolação É mais a parte do manualzinho E aqui rapaziada O cabo USB-C né galera Vou pegar aqui Vamos já abrir ele aqui Pra vocês verem A diferença desse cabo pro outro né Continua com a mesma Parte de abrir né Essa embalagenzinha ali né Olha só rapaziada Vou pegar meu antigo cabo aqui ó Pra vocês verem Essa aqui é a entrada USB-C né Essa aqui é a entrada normal do iPhone Que a entrada continua a mesma Essa aqui é a entrada normal USB Essa aqui é a entrada USB-C rapaziada Olha só a diferença de tamanho E de altura e tudo assim rapaziada Olha só Quase metade de altura E basicamente metade do tamanho também Vamos deixar essa aqui de lado Esse aqui é o cabo né O cabo aparentemente é o mesmo igual os outros Mas acredito que um passar do tempo Ele vai ficando mole Por enquanto ele tá meio duro né E vamos ver o que mais interessa rapaziada Deixa eu ver se tá focando bem aqui a câmera Que eu tô gravando com a GoPro né Já peço desculpas aqui Se a iluminação tiver ruim né Que eu tô no meu setup improvisado ainda Que eu não terminei de arrumar Mas vamos tirar aqui rapaziada Aqui ele explica né Que silencioso Botão de mais de menos E ligar e desligar Olha só Vamos tirar agora esse plástico protetor aqui ó Cara é muito boa essa sensação Na moral E vamos ligar O tão fome gerado Eita até grudou no meu Eita ele é um botãozão aqui rapaziada Não tinha percebido nisso Os outros é um botão pequeno Vamos ligar aqui Vamos ver se ele tem bateria Espero que sim Nossa rapaziada Ligou hein Ele vai ter que configurar tudo agora né Mas olha só que celular bonito rapaziada Na moral Tô com medo de tá gravando E derrubar ele aqui ó Em breve vou logo comprar umas capinhas A película pra cá Mas ele já inicializou Inicializou bem rápido né Olá Hello Vamos ver aqui Vai aparecer todas as línguas né Eu não sei usar esse novo tipo de iPhone aqui rapaziada Porque o meu não tinha Esses negócios que não tem botão né Vamos colocar aqui Brasil Deixa eu ver aqui Brasil Definindo idioma Só pra gente entrar logo na tela inicial dele Pra ver se a gente tem alguma diferença Configurar manualmente Vamos colocar aqui Até apareceu Vou colocar a senha aqui rapidão rapaziada Vou colocar a senha da internet Já tá aparecendo o Wi-Fi da GoPro ali né A ativação do seu iPhone pode levar alguns minutos né Vamos ver se vai ser rápido O horário dele tá errado também A gente já tá no Wi-Fi De resto rapaziada olha só Se eu não me engano ele vai ter aqui ó Essa partezinha aqui é por causa do 5G dele né Cara e fica muita marca de dedo na lateral do celular hein Olha só Vamos pesar quantos Quantos gramas ele tem né Vamos ver rapidão aqui O outro era 190 né Vamos ver ele Acho que vai ser uns 200 Uns 300 Aí Mesmo peso rapaziada 186 né Que ele tá sem a capinha E esse outro aqui 190 por causa da capinha ainda Se duvidar vai ser até o mesmo peso Tá vamos dar continuar aqui Tá configurar depois nos ajustes Vamos colocar 000 Vamos ver Usar mesmo assim 000 Só pra gente Abrir a tela inicial aqui E o pessoal mandando mensagem loucamente no Discord né Inclusive rapaziada Vamos ver Ah ele vai pedir pra transferir os dados rapaziada Vou ter que carregar meu celular antigo aqui Vou transferir os dados E assim quando eu voltar de transferir tudo E voltar na tela inicial lá do Do iPhone Eu já volto com vocês rapaziada Até daqui a pouco Dois mil anos depois Aí rapaziada Tô aqui gravando em outro vídeo Outro dia já Como vocês viram Lembra que eu falei que ia Configurar o celular né O celular já está configurado aqui ó Como vocês podem ver Olha como ele é muito rápido Olha só Entra e volta Entra e volta Ele já Já vai logo aqui Eu tenho que configurar algumas coisas ainda né Mas de resto rapaziada É muito bom Vou pegar aqui E mostrar a câmera pra vocês Olha só O que eu acho interessante Não sei Deixa eu ver se tá focando bem aqui ó Eu tô no Ó Primeira câmera Segunda câmera Terceira câmera E se eu quiser dar mais um zoom ainda Olha só rapaziada Ele dá até 10x de zoom Cara Olha que interessante galera Da hora isso aqui né No vídeo a mesma coisa Dá pra gente optar pelas câmeras Primeira Segunda Ou terceira E também dar o zoom Olha só No vídeo dá até 6x de zoom rapaziada Ele tem as configurações aqui De câmera lenta né Timelapse Ó Vídeo Foto Retrato E daí aqui a gente escolhe Luz de palco E etc Assim Esse aqui é mais um Pra quem gosta de realmente tirar fotos né E daí a panorâmica né Normal A gente vai arrastando o celular assim ó De lei Mas não tem muito o que falar do celular não rapaziada Olha só Ele é muito rápido né Como vocês estão vendo aí Ele entra e sai a hora que quiser ó Vou entrar aqui Ah tem que configurar esses aplicativos aqui ainda Vamos ver Permitir acesso a todas as fotos Ok Depois eu configuro Por que eu fui entrando da GoPro Mas como eu havia dito rapaziada Se você tem interesse em comprar esse celular aqui Vale a pena O que não vale a pena É você pagar o valor que ele vale Porque realmente é muito caro né Mas de resto Eita O celular Ó É doido cara O celular da minha mãe tá Vou até mostrar pra vocês rapaziada Tô gravando aqui na cozinha né O celular da minha mãe tá bem ali ó Naquela parte carregando Enquanto eu tava gravando o vídeo aqui Você acredita que o celular Pesquisou alguma coisa por áudio O celular estava bloqueado rapaziada Que bagulho louco Mas olha só rapaziada Já tem um tempinho dele de uso né Como eu havia dito né Esse vídeo eu tô gravando depois E eu comprei essa capinha pra ele ó Ela é uma capinha veludada né Como ele é todo de vidro aqui atrás né É bom que não deixa Não vai deixar arranhar nem nada E ela é uma capinha bem boa cara Tem o Tem um destaque aqui na maçãzinha Tem um relevozinho né Mas é O celular vale a pena rapaziada O celular é muito rápido Ele é basicamente igual O iPhone 11 Pro Não tem muita diferença A diferença é mínima né A única diferença real Que vocês vão ver Nos dois iPhones Seria essa Essa bolinha aqui né Mas é isso rapaziada Se você gostou desse vídeo De unboxing Mostrando meu novo celular Deixe seu like Se inscreva no canal Beleza rapaziada Compartilhe o vídeo com os amigos Beleza Me segue no Instagram Vai estar aparecendo aqui embaixo Na descrição e é isso galera Até a próxima Valeu falou e fui